Olha onde eu estou, entrando pela primeira vez, inclusive, nesse iate que tá todo reformado, todo reformulado, tudo novo. E antes mesmo das meninas, viu? É por isso que nós estamos aqui pra poder mostrar. Eu disse que era tudo novo, mostra, Mário, mostra, Mário! Olha esse sofá, sofá todo verde, deixa eu ver se esse sofá é bom. Tem que saber se confortável não é, né, Mário? Concorda, Mário? Concordo? Posso deitar? Posso? Então, peraí! Só não pode sujar, né? Senão o chefe, o chefe briga. Mas olha, sofá maravilhoso. Temos aqui um sofá novo, né? Um sofá todo verde, que inclusive remete aí a nossa Amazônia. Olha só, olha essas plantas aqui enfeitando. A mesa de centro também toda nova, com os feitos aqui. Gente, tá muito bonito, hein? Muito bem produzido, muito bem decorado. Por falar em decoração, olha aqui, mostra, Mário, pra gente. Uma decoração meio reggae, né? Reggae! Sala de jantar, maninho! Temos aqui uma sala de jantar. Opa! Opa! Dá até pra brincar, né? Dá até pra brincar. Vamos pra nossa cozinha? Essa cozinha aqui também, que tá toda reformada. Olha, temos aqui uma mesa nova, né? Mesa toda nova. Papel de parede em tudo. Rapaz, tem em tudo aqui, ó. Tudo abastecido, abacaxi, mamão, melão. Essas meninas aqui vão passar bem, hein? Deixa eu ver aqui. Ó, rapaz! Vão passar muito bem aqui no nosso iate. Ali embaixo são as suítes, onde tem inclusive a suíte da rainha. E é claro que eu vou mostrar... Será que eu mostro? É o seguinte, quem vai mostrar é a nossa rainha, a nossa repórter, que também veio comigo. Arleone! Arleone! Oi, Leandro! Amigo, olha onde eu estou. Na suíte da rainha. Aquela suíte mais disputada desse iate. E olha aqui, ó. Interditado. Sabe por quê? Porque aqui é a primeira mão pra galera que tá em casa. E deixa eu te falar... Coração bateu forte, hein? Primeira vez estando aqui depois de tanto tempo. A suíte da rainha tão disputado. A suíte da guerreira amazona. Olha as cores. Esse edredom. Já deitei muito, hein? Vou te falar. Na minha edição eu fui a primeira rainha e eu fui a última rainha. Então eu aproveitei bastante esse espaço. Até porque a rainha que estiver nesse lugar vai começar a ditar as regras desse jogo. Gente, aqui na Vitória Regia, além do quarto da rainha, que é a cama de casal que a gente chama. Até porque a gente fica apertadinha, né? A gente fica agarradinha. E esse edredom pra nos cobrir pela madrugada. Porque quem não sabe é que faz um frio danado pela madrugada, viu? Mas é linda essa cama. Dá vontade de deitar, de dormir e de não sair tão cedo daqui. E agora a gente vai conhecer a suíte Iara. Iara. Aí eu pergunto, quem será que vai encantar o público de casa? Até porque o nome já diz tudo, né? Iara. Que lindo. As meninas aqui ficam super confortáveis também. Tá tudo diferente. Papel de parede. Tá com um rosêzinho assim. Incrível. Gente, eu tô chocada com essa mudança. Quando a gente entra, a gente que já esteve aqui, quando a gente entra, a gente fica assim impactada com a diferença. E como eles conseguem transformar esse lugar. Menina, cadê o Leandro, hein? Que eu já tô há horas procurando ele nesse iate. Eu não encontro pra gente continuar aqui. Não, vocês vão apresentar. É mole ou quer mais produção? Quer alguma coisa? Quer um copo com água? Tá ruim? Posso me juntar a ti? Me junte, vai. Ai, eu vi. Que incrível que tá aqui, hein? Meu Deus. E esse lugar? O lugar? O que você ia colocar na boia se eu estivesse aqui agora? Você. Eu ia falar. Nayandra? Então, o meu voto vai no Leandro. Porque ele é sempre assim no iate. Nunca faz nada. Vive dormindo, de perna pra cima. Ela que acaba de chegar agora, Nayandra. Já quer sair sem boia. Tem que colocar aquela boia grande também. Tá achando que é o quê? Eu amo. Eu quero ela. Mas agora, falando sério. Primeira vez você retornando aqui pro iate depois que você saiu. Como que é essa emoção, essa saudade? Amiga, quando eu coloquei os pés ali atrás... Pronto, agora tá sacando. Ai, eu quero que... Maninha, bora trabalhar, maninha. Vai pra rua, fofo. Inclusive, porque as meninas estão chegando. Não, eu não quero... Não, eu quero continuar aqui. Eu vou voltar. A rainha agora, é. Ai, meu amor. Não, mãe. Vamos trabalhar. As meninas estão chegando. A gente precisa ir embora. Nayandra. Beijo, meu amor. Bora. Tem um negócio que eu queria ficar agora. Se achando a rainha. Ai, amigo. Pelo amor de Deus, por favor. Faz tanto tempo que eu não piso aqui.